Olá, eu sou o Luiz Fernando Fernandes. E eu sou a Alice Castelo, e esse é o Solar em Um Minuto. Olha só que interessante! A Prefeitura de Belo Horizonte economizou mais de 150 mil reais em contas de luz após instalar a energia solar no prédio da Prefeitura. Quer saber mais? O link da reportagem está no nosso LinkedIn. Domingo é o Dia do Meio Ambiente, e, para comemorar, nós preparamos uma sequência especial de posts sobre como a energia solar pode ajudar a preservar o nosso planeta. A fonte solar já evitou 22 milhões de toneladas de CO2 em emissões nos últimos 10 anos. Para mais conteúdos, dá uma passada aqui no nosso feed, ou corre lá para o nosso TikTok. Isso mesmo, nós também estamos nessa rede social com muito conteúdo sobre sustentabilidade. Precisamos construir um planeta melhor para todos. E esse foi mais um Solar em Um Minuto. Até mais!